E aí galera, beleza? Aqui é a Will do canal Jack e o Game, e trazendo mais um teste utilizando o nosso Atlon 3000G sem placa de vídeo, só que sou vídeo integrado, a Vega 3, no game Hello Neighbor, não sei como é que pronuncia, mas vamos lá. Esse teste é pedido do nosso inscrito do canal, o Mateus Xavier, galera. Se você tiver algum pedido assim como o Mateus, é só deixar nos comentários. Se gosta de ser assim, mas não é inscrito, se inscreva no canal pra não perder mais nada. Lembra se você comprar uma máquina assim, a gente tem links na descrição aí, você ajuda o canal e ainda compra uma máquina igual essa do teste aqui, um Atlon 3000G, galera. Bom, então vou mostrar pra vocês as comparações gráficas. Resolução não tem 720p, eu peguei uma mais aproximada ali, 712, né, 1212, tudo no mínimo aqui. As texturas eu fiz um teste, ele se botar no mais alto, perde mais ou menos uns 5 fps, fazer com tudo no mínimo e depois eu aumento. Uma coisa que eu achei estranha, o pós-processamento no superior aqui fica claro o jogo, mas se coloca no médio, ele apaga, é um negócio muito esquisito. Mas, bora testar como vai se sair então, galera, a gente vai mexendo no preset conforme eu tô jogando. Bom, galera, estamos aqui rodando o game, estamos na cutscene inicial do jogo aqui com essa bola. E nessa parte o cutscene está na casa dos 47 fps, do processador OK, na casa dos 50%, VH3 sendo utilizada em todo o seu potencial, galera. Então, vamos lá, vamos, já tá na parte jogável aqui. O game tá usando 6GB de RAM, mais um alocado, então roda com 8 tranquilamente. A gente tá rodando aqui na casa dos 40 fps com tudo no mínimo em 720p. Nossa, a bola foi lá para os quintos, hein? Aí, então, o jogo não é pesado, tá dando pra rodar muito bem aí na VH3 do nosso Atom 3000 g sem placa de vídeo. A gente tá com muito serrilhado, pelo que eu tô vendo. A gente tenta mexer um pouquinho no preset pra diminuir um pouco esse serrilhado, porque tá bem complicado. Bem complicado, a gente tá com margem mesmo, tá rodando na casa dos 40 fps, a gente pode mexer um pouco pra tentar melhorar e deixar um pouquinho mais bonitinho. Nossa! O vizinho tá loucão. Nunca joguei o game, viu, gente? Primeira vez que eu tô jogando, eu tinha ele na época, porque 200 anos atrás vocês deram de graça. Então... Nossa! Ai, o vizinho me viu, hein? Eita! Já sai quebrando o vidro assim. Morri? Ó, deu uma panorâmica da casa aqui agora, ele tá na 40 fps. Não, beleza, tá na parte jogável. Vamos mexer um pouquinho nos gráficos, galera, pra gente ver se a gente consegue melhorar um pouco esse serrilhado. Só um momentinho, ó, tá 45 ali que a gente tava, né? Vou mostrar pra vocês, ó, quando a gente mexe na textura, ele cai pra 40. Pus textura no ultra agora. É, perdeu 3 fps, ó, textura no ultra. Caiu bem pouquinho. Então dá pra jogar com a textura no ultra, gente. Eu quero ver se a gente melhora um pouquinho o serrilhado agora. O serrilhado que tá puxando. Suavização. Ó, a suavização, ele ajuda. O serrilhado não fica tão... Ele dá uma embaçadinha ali como propriedade de campo, mas... O pós-processamento acaba pesando sombras também. Distância de visão e efeito. Deixar só a suavização, que já dá uma melhorada boa, né? Vamos ver se ela pesou muito. 37, 40... É, a suavização deu uma ajudadinha. Vamos ver se eu mexo com mais uma coisinha. A gente consegue... A resolução... Nossa, aqui já vai pra Full HD, hein? Eita! Eu mudei aqui, não volta mais. Nossa, agora pesou pra chuchu e ele não deixa eu voltar pra 720p. Caindo pra 20 fp, aí você me lascou, hein, jogo. Deixa eu voltar pro meu 720, rapaz. Ó! Nossa, aí... Aí não dá. Eu vou tentar reiniciar o jogo pra voltar pro meu 720. Deixa eu voltar aí, galera. Beleza, galera. Voltamos. Consegui arrumar o bug da resolução. Acho que mexi até nos arquivos de configuração do jogo. Mas agora... Aí, ó. 1080x720. Beleza. Consegui colocar até mais baixo se a gente quiser, mas não é interessante a gente rodar em 720p mesmo. Bom, tava mexendo a suavização e aí eu tava tentando melhorar o... Vamos ver se a gente colocar um pouco de pós-processamento. Tentando melhorar o serrilhado, que tava com bastante. A gente colocou pós-processamento no... Ainda ficou 40 fps. Tem margem pra mexer em mais coisa, hein? Ó, até a sombra dá pra colocar lá. Eu acho. Vamos ver como é que ficou. Ó, ainda tá com 35. A planta tá rodando tudo no Ultra. Perfeito. Vamos pôr tudo só pra ver. Ó, esse aqui... Ele já mexe na grama que a gente tá enxergando. Brody, isso acho que vai pesar bastante. Até que não. Vinte e oito. Tudo no Ultra. Vamos ver. Se oscilar muito. Se oscilar muito, a gente dá uma... A gente muda na sombra. É, vinte e cinco. Não tá mantendo trinta. Vou deixar só umas coisinhas. Bom, a gente tira um pouco aqui. O Draw diz. Textura pode deixar no Ultra. Sombra a gente forçou demais. Não forçou a match. Pós-processamento também. Vamos deixar no facho mesmo. Só a suavização. Resolução. A gente fez um preset customizado aqui, gente. Aí, ó. Quarenta FPS. Vamos jogar assim. O que a gente tem que fazer, hein? Eita. Não pode bater nas coisas. Nossa, o cara já quebra... O bagulho já vem no gente, velho. E deu uma quedinha ali nos FPS. Vou resetar pra gente ver de volta. Não pode bater em nada, eu acho. É, galera. Com essa configuração que a gente colocou, tá dando pra rodar aí no nosso Atlon 3000G, só com a Vega 3. Na casa dos 40 FPS, em média, ali. O uso do processador tá bem tranquilo. O game não puxa tanto o processador. E o uso de VRAM também ali na casa dos 7GB, então roda com 8GB tranquilamente, tá bem? Tá bem de boa pra rodar o game aí na Vega 3, gente. O que eu tenho que fazer, será? Nossa, agora que eu vi o carro te roubou a cerca, velho. O cara é nervoso, hein? O cara é nervoso, hein? Dá pra entrar na casa. Nossa, ele tá atrás de mim. Pega na rua, rapaz. E aí, na rua, você não é o machão, né? Eita. Nossa, ele tá vindo. Aí, não dá pra correr mais aqui, tem uma parede invisível. Ó, um ciclo passado aqui. Vai mexer no coisa de energia? Vai mexer no coisa de energia? É, ele ligou de novo. Pô, mas você já tá aí, filho. Pô, masca. Pô, masca. Pô, tá sucedendo? Mas ele largou a Barret Nossa, onde que eu ia? Não, dá para esconder Entra, entra Acho que eu vou aumentar o meu volume para eu ouvir isso Nossa, dá até uma travada Que lugar que é esse? Tá chamando eu para o churrasco? O que é isso? Estou sonhando? Meu Deus Nossa, o que aconteceu? É, deve ter contado alguma coisa da história Vou resetar aqui Pô, mas cara Mas você também Não pode ver um cara na tua grama Que você já fica louco Não sei Mas tu corre demais Caraca, tu é maratonista O que é isso aí? Pô, mas tu já está aqui Pô, tu me lasca Cara, é muito rápido Tá louco Ai Cara, ele ouve para o itagrama Olha isso Cara, tem esse sentido Não, não sei Olha ali! O que tá vindo? Tem que jogar o jogo inteiro do armário, gente. O que tá vindo? O que que é isso? Já leva uma cuspida na cara, velho. Ah! Que jogo difícil! Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso teste no Hello Neighbor. Como a gente viu, colocando ali nesse preset customizado que a gente colocou, dá pra rodar o game tranquilamente acima dos 40 fps. E o tempo inteiro a gente usou essas configurações, algumas coisas no ultra, texturas, suavização, pós-processamento a gente deixou no baixo pra não pesar, sombra no médio, efeito no médio, distância de visão ali no médio. Com esse preset conseguiu rodar aí na casa dos 40 fps praticamente o tempo todo, então rodou muito bem na Vega 3 do nosso Atom 3000G, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, ajuda o canal a continuar crescendo. Gostas de testes assim, não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder mais nada. E se tiver algum pedido no Atom 3000G, é só deixar nos comentários que a gente testa um jogo que você quiser, galera. E querendo comprar uma máquina assim, os links estão na descrição, você ainda compra e ajuda o canal aí a continuar crescendo. Pessoal, valeu todo mundo que assistiu, falou, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Valeu, galera, falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma